Olá, pessoal! Outro dia eu ensinei a vocês a fazerem um pão de forma no estilo japonês. Só que dessa vez eu vou ensinar a vocês a fazerem um pão ainda no estilo japonês, pão de forma, mas só que sem a necessidade de sovar. Ele é muito fácil de fazer e não exige máquina de pão, batedeira nem nada. Só que tem um porém, vai exigir paciência, porque demora mais para ficar pronto. Ok? Vamos lá aos ingredientes. Você vai precisar primeiro de 100 ml de água morna e uma colher de chá de fermento biológico seco. Se o tempo estiver meio frio e você estiver com pressa, use duas colheres de chá de fermento biológico seco. Dilua nessa água morna, misture bem para que possa dissolver e hidratar. E depois você pode acrescentar os demais ingredientes. São 400 ml de leite, só vou usar uma parte porque meu recipiente é pequeno. 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 50 gramas de manteiga ou margarina, de preferência a manteiga. Com o mixer, eu vou bater tudo para que fique tudo bem emulsionado. E no caso de você usar um liquidificador, você simplesmente coloca tudo dentro do liquidificador e bate até ficar bem homogêneo. Isso pode levar alguns instantes. Esse líquido todo, ele vai para um recipiente com 600 gramas de farinha. E é simples, é só adicionar tudo e misturar com uma espátula. Tendo cuidado de que não fique partes visíveis de farinha seca. Não há necessidade de sovar. Vire e misture, se a massa estiver um pouco resistente, você pode trocar a espátula por uma unha de pau, por exemplo. E tenha certeza de que não ficou farinha grudada nos cantos. Misture apenas para ter certeza de que não ficou nenhum ponto de líquido acumulado, não tem papado. E nenhum ponto com a farinha seca sem receber a mistura. Eu usei, já misturei direto em um pote plástico, porque ele vai descansar aqui nesse pote. E com tampa de preferência, porque claro, eu não quero que a massa resseque com o tempo. A massa é bem pegajosa, inicialmente ela é pegajosa, mas não se preocupe com o tempo de fermentação. E o tempo, a farinha vai se hidratar e a massa vai ficar bem mais firme. Pronto. É só tampar e deixar descansar. Depois de meia hora, em um dia frio, provavelmente sua massa ainda não cresceu. Dobre ela em três, depois mais... Em três e achate levemente. Ela tem que ser uma massa meio pegajosa, tá? Se estiver muito seca, adicione mais água. Se possível, repita essa operação mais umas duas vezes. E depois deixe descansando a noite inteira. Essa massa aqui fermentou. Depois de tudo, todo o processo, ela fermentou no total 18 horas. Se você quiser que o seu pão fique pronto em menos tempo, aumente a quantidade de fermento para duas colheres de chá. Se o dia estiver muito quente, você fermenta uma parte do tempo fora da geladeira, no ambiente externo, fora da geladeira. Depois de algum tempo, você pode colocar na geladeira, na parte menos gelada, perto da gaveta de verduras, por exemplo, e pode deixar terminar a fermentação até a hora que você precisar fazer o pão. Eu recomendo que fermente pelo menos 8 horas, tá? Para ter uma textura boa e um resultado melhor. Eu também nunca fermentei mais que 24 horas. Eu não sei como é que ficaria com uma fermentação de 48 horas. Como podem ver, daquela massa mole, agora eu já tenho uma massa elástica, com uma textura muito boa e ela tem uma aparência bastante lisa. Uma aparência bonita. Eu vou pesar o total porque eu quero fazer 3 porções. Tem um quilo e cinquenta. Vou pegar a minha... Vamos ver... Vamos ver... Trezentos... Demais. Esse aqui é um pouco menos. Tem um quilo e cinquenta. Feito isso, eu simplesmente junto a massa e deixo de forma uma bola. Para que ela tenha uma aparência mais lisa na superfície. E eu vou deixar essas massas descansando por uns quinze minutos antes de modelar. Só para não grudar, eu vou salpicar um pouquinho de farinha. Embora a massa não esteja tão pegajosa. E pronto. Eu vou deixar coberto com pano úmido por uns quinze minutos. Bom, passados aqueles quinze minutos, eu vou pegar cada bola de massa e eu vou achatar e modelar. Eu estou tirando todo o ar da massa porque eu não quero que meu pão fique com bolhas grandes no interior, tá? Por isso que eu passo o rolo. Um pouquinho mais de farinha. Eu vou passar por você. sem bolhas pronto eu tenho o retângulo vou dobrar uma parte para o centro outra parte para o centro dou uma prensada para que não fique bolhas e depois eu enrolo bem apertado e coloco dentro da minha forma de pão de novo mesmo processo vou tirar todo o ar e pão com a linha e pão e pão Aí eu sempre procuro deixar a parte que está mais lisa, mais bonita, para baixo. Eu escolho um dos lados, que depois ele vai ficar para cima, lá de fora. Meio, meio, uma ligeira achatada para tirar o ar. E enrolo, fecho, uns beliscões e vai para dentro da... Por fim, o terceiro pedaço de massa. Dá para escutar as bolinhas estourando. Enquanto eu faço isso. Então... E aí... E aí... Escolho um dos lados, que me parece mais bonito. Então, vai ser esse. Meio, meio... Uma ligeira achatada. E fecho. Fecho. E enrolo bem apertadinho. Como o pessoal me perguntou da outra vez, comentou que não tinha assadeira de pão com tampa, eu vou preparar esse aqui sem tampa. Vou deixar coberto com um pano úmido, vou deixar crescer e depois ele vai ao forno sem tampa. Ele vai formar corcovas bonitas. Bem... O pão ficou pronto. Tirei do forno agora. E assim que eu tiro do forno, eu aplico uma pequena camada de manteiga na superfície. Isso vai deixar essa parte da crosta mais macia, brilhante e mais gostosa, claro. Se não quiser fazer isso tudo bem, mas eu prefiro para ter uma crosta melhor. Mas é só um pouquinho mesmo, tá? Espalhado. Tá bonito. E agora eu vou desenformar. Ó, como podem ver ela tá dourada por igual. Tanto embaixo quanto as laterais. E eu vou colocar em cima de uma grade para esfriar antes de poder partir e comer. Bom, o pão ainda tá um pouco quente, mas o fato é que eu quero terminar essa gravação logo. Eu gostaria de deixar esfriar mais um pouco antes de partir, mas vamos lá. ó, ele rasga. Olha essa câmera aqui. Já é um bom indício, né? Vamos cortar uma fatia. Vamos cortar uma fatia. Vamos pegar a tânsetura. Vamos cortar uma tânsetura, ó. Vamos pegar a tânsetura, ó. Vamos cortar uma tânsetura. Vamos fazer uma tânseta. Delícia, outra leve Macio Um pouquinho só adocicado Um ótimo pão Para fazer sanduíches Ou passar uma manteiga e tostar Ou até mesmo Uma coisa que eu gostava muito de fazer Cortar em fatias Colocar um queijo ou alguma coisa assim E levar ao forninho Esquentar para dourar Era praticamente Era o meu café da manhã favorito Que eu costumava fazer quase todos os dias Muito bom Faça a receita Depois me contem Do que acharam E aí, gostaram? Então assine o canal Indique para os amigos E não esqueça de dar uma passada Lá no meu blog, no marizona.com Que lá tem mais 700 receitas Para vocês pesquisarem E aprenderem mais Sobre a culinária doméstica japonesa E também gostaria De terminar esse vídeo Agradecendo As pessoas que colaboraram Com a manutenção Do blog Graças a eles A vocês todos Estou conseguindo Produzir um conteúdo De maior qualidade E de maior relevância E de maior relevância Muito obrigada mesmo Para todos vocês Obrigado Obrigado